Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito, muito que sim, estamos começando mais um vídeo aqui. E, como vocês viram, ficamos um bom tempo sem vídeos aqui no canal, gente. Eu simplesmente meio que dei uma pausa ali, tava muito cansada. Tipo, querendo ou não, o vídeo, os vídeos aqui no YouTube, meio que exige muito da gente, né? E a gente também recebe muitas, muitas críticas, muitas pessoas mal amadas aí, que comentam coisas que acaba que é meio que desanima, né? Então, dei um tempo ali no YouTube, mas voltamos aqui com tudo, gente, novamente. E quem me acompanha no Instagram, que inclusive eu vou aproveitar e vou deixar aí pra vocês, teve muitas meninas falando que não tava encontrando o meu Instagram, porque só me acompanha aqui no YouTube, né? No Instagram, gente, eu fiquei super ativa lá durante esse tempo. Então, as meninas que me acompanhavam no Instagram, viu, e aí viviam me pedindo pra voltar com os vídeos no canal, né? Vocês gostam bastante dos vídeos no canal, gente. Então, acabei resolvendo voltar, já era pra me ter voltado há uma semana, mais ou menos, que eu tô falando que eu vou postar vídeo, vou postar vídeo, e acabei só me enrolando e não postei nada. Pois é, gente, já vou começar falando pra vocês aqui, que tem muitas meninas que não me acompanham no Instagram, pintei aqui o meu cabelo, né? Fui pro final do ano pra casa da minha irmã lá em Minas, aí eu pintei, e aí dessa vez eu pintei aqui novamente, antes que venha gente comentar, né? Pintei aqui, resumindo, não deu muito bom, já marquei salão amanhã, duas horas da tarde, tá? Pra consertar isso daqui. Então, enquanto isso, vocês vão ver o meu cabelo assim. E é isso, meninas, aí... Pra quem não me acompanha no Instagram, vai me acompanhar lá, porque qualquer coisa, gente, eu tô por lá, tá? Eu fico um pouco sumida só aqui no YouTube, acredito eu que eu não fique mais, né? Espero que eu não desanime mais do YouTube. Até porque também, gente, deu problema no meu computador ali, pra editar no computador, tô tendo que editar tudo pelo celular, então isso daí também desanima muito, porque no celular dá muito mais trabalho, e eu não consigo colocar tudo que eu gosto de colocar nos vídeos pelo celular, entendeu? Eu só consigo colocar as animações, as coisinhas que eu gosto pelo computador. Então, isso daí também desanima bastante. Mas, meu marido já tá vendo isso pra mim, então, assim que ele conseguir resolver ali, a gente já decide, na verdade, né? Que eu tô decidindo ainda qual programa eu vou colocar lá no computador. E assim que eu decidi, gente, já vamos voltar ali com os vídeos bem animados aí pra vocês, tá? E aqui, gente, contar pra vocês muitas novidades, que inclusive, por isso também que a gente estamos voltando aí com os vídeos. Já era muito evoltado, né? Mas eu aproveitei todas as situações. Gente, vamos mudar de novo, sim, vamos mudar de novo. Antes que já venha gente falando aí, porque já vai vir um monte de menina. Ai, nossa, vocês mudam demais. Sim, eu e meu marido não somos presos em lugar nenhum. Então, se a gente tem vontade de mudar, a gente muda mesmo. Em 10 anos de casado, já mudamos pra tudo quanto é lugar. Já morei em Minas, já morei em estado de São Paulo, já morei agora em Santa Catarina, Paraná. E todos esses estados que a gente morou, já moramos em muitas casas. Sim, já mudei muitas vezes, porque eu até perdi as contas. E a gente não é preso em lugar nenhum, enquanto a gente não tiver a nossa própria casa. Que não é fácil ter, todo mundo já sabe que se fosse fácil ter casa própria, todo mundo teria, né? Então, enquanto a gente não tem, a gente mora de aluguel, a gente deu vontade de mudar, a gente muda mesmo. Dessa vez, eu não queria mudar muito, eu não queria muito mudar, sabe? Fiquei pensando muito se eu queria ou não. Por conta de alguns detalhes, né? De algumas coisas, eu tava meio assim, de mudar pra aquela casa. Mas enfim, meninas, resumindo ali tudo, tá? Voltamos aqui com os vídeos. Vamos ter vídeos aqui, por enquanto, durante esses dias de mudanças. Segunda, quarta e sexta, que era já os vídeos da semana que a gente tinha. Não vou mudar a quantidade de vídeos durante essa mudança, tá? Porque é muita coisa pra gravar, muita coisa pra postar pra vocês. Então, eu não quero ter que ficar postando só dois vídeos. Então, vamos continuar ali com segunda, quarta e sexta, às cinco horas. Os mesmos dias e o mesmo horário, tá? Aí, depois, eu vou mudar os dias. E aí, eu vou deixar terça e quinta o mesmo horário, às cinco horas, tá? Primeiro porque eu preciso me reorganizar ali nos vídeos, enfim. Então, enquanto a gente estiver mudando, porque tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a casa que eu gravei. E já vou aproveitar, já vou mostrar pra vocês a casa, como que ela é. Vou explicar tudo certinho, todos os detalhes, tá? Então, é isso, gente. Vamos mudar de novo e vamos lá, né? Pra mais uma mudança. Guardar todas as coisas, ir lá arrumar a casa. Fomos lá, na verdade, na casa já. Fui gravando pra vocês, gente, porque foi tudo muito rápido, tá? Como eu falei pra vocês, nós decidimos mudar. Eu falei lá no Instagram, tá? A gente decidiu mudar muito em cima da hora. A gente tava pensando ainda se a gente ia mudar ou não. Enfim, decidimos, vamos, vamos. Então, ficou bem em cima da hora. Então, sábado e domingo, porque hoje é segunda, eu tô gravando pra vocês hoje. Que era pra eu ter gravado sexta-feira. Eu não consegui gravar, tô gravando agora mesmo, bem em tempo real. Era pra gente, era pra mim ter postado lá. Sexta-feira eu não consegui, né? Mas, enfim. Sábado e domingo a gente foi na casa. Fizemos umas pinturas, fizemos umas coisas lá na casa. E eu gravei pra vocês, tá? Que vai ser os próximos vídeos, tá? É isso, gente. Aí agora a gente precisa... A gente tem essa semana. Essa semana, até no máximo final de semana que vem, a gente quer mudar o quanto antes pra poder mudar, entendeu? Então, a gente tá correndo contra o tempo pra conseguir fazer tudo. Tanto arrumar lá a casa, quanto guardar as coisas, né? Porque ainda ficou algumas coisas pra fazer lá na casa. E a gente ainda tem que guardar as coisas aqui tudinho pra poder levar. Então, tem muita coisa pra fazer. E aí, por conta disso também, de ter muitos conteúdos um em cima do outro, porque a gente vai mudar já. Então, foi tipo, tudo muito rápido. Eu não quero ter que ficar gravando. Ah, eu vou postar terça, depois quinta, depois só na outra semana. Não, eu quero já mostrar tudo pra vocês porque eu quero mostrar pras meninas no Instagram também. Porque tem muitas meninas no Instagram que não me acompanham aqui no YouTube. Então, eu quero estar mostrando pra todas vocês. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Então, eu quero postar o mais rápido possível, conforme for acontecendo ali as coisas na casa, tudo ali. Pra mim já poder mostrar pra todo mundo, pra todo mundo ficar por dentro de tudo, tá? Então, é isso, meninas. Vamos voltar aí com os vídeos, tá? Como eu falei, segunda, quarta e sexta, às cinco horas. No mesmo horário, mesmo dia. Não vamos mudar nada por enquanto. Mas aí, depois a gente vê o que a gente faz, tá? E é isso. Vou deixar aí pra vocês o vídeo que eu gravei da casa, mostrando pra vocês como que ela é. Falei muita coisa, mas eu mostrei pra vocês como que é a casa que vai ficar aí logo em seguida pra vocês. Ó, meninas. Vou mostrar pra vocês aqui essa entrada, né, ó, da casa. Aí, aqui tem um cômodo. Ó, tá pintado de rosinha, claro, né? Um rosa bem clarinho, mas a gente vai mexer aqui, vai fazer umas pinturas, enfim. Vamos limpar tudo ali bonitinho, né? Ó, o rodapé. Aí, entrando aqui, do lado de cá, tem um corredorzinho e aí tem os dois quartos. Aí tem esse quarto aqui, ó, que a gente vai tirar também esse guarda-roupa, porque, ó, estragou aqui, tá vendo? Aí, o dono da casa falou que a gente podia tirar, né, ó, tá vendo? Tá estragadinho e tal. Aí a gente vai tirar e aí, como o atrás vai estar sem pintar, a gente vai pintar também, né? É bonitinho, enfim, a gente já comprou ali as tintas e aí a gente vai pintar, ó. Aqui desse lado de cá tem um papel de parede, vocês podem ver que o chão é laminado, né? Aí, ó, a gente quer pintar ali as janelas, deixar bem branquinha, né? E aí, aqui, olha, do lado de cá tem um outro quarto, que também vamos tirar, né? Olha, ele falou que podia tirar tudo se a gente quisesse, né? Aí, como tá estragadinho ali também, a gente vai tirar, né? Esse aqui é um pouco menor, aí tem um ar ali, aquilo ali acho que tá estragado, né? A persiana ali, ó. Aí ali o Bruno vai dar um jeitinho nesse guarda-roupa, a gente não vai tirar, ele vai dar um jeitinho nesse guarda-roupa aqui, né? A gente vai tirar esse adesivo, vai deixar bem bonitinho, sabe? Ele vai passar uma fita branca pra ficar bem branquinho e bonitinho. E aí a gente vai pintar aqui também, olha, que não foi pintado ali, tá vendo? Aí a gente vai pintar, né? Pra ficar bonitinho e tudo certinho. Aí, do lado de cá, tem o corredor. Oi? Dona Ágata tá ali, sentadinha, brincando. Aí aqui, olha, tem o banheiro, tá vendo, ó? Que daí a gente vai tirar esse armarinho daqui também, eu tava pensando de usar ali na lavanderia, sabe? Tirar barato? É, cheio de barato, minhas gatas vão fazer a festa aqui, mas acho que é porque tá fechada a casa, né? Daí começam a sair as baratas. Ó, aí aqui no banheiro, meninas, eu quero passar aquele... Aquela tinta branca, sabe? De rejunte, que eu passei lá na outra casa, pra ficar branquinho aqui os rejuntes, tá vendo? Acho que vai ficar melhor, né? Aí eu quero passar, ó, tem uma pia aqui de vidro. Tem um espelhinho ali também. Tem um box, né, de vidro. Ai, gente, uma benção isso aqui. Uma benção, um box de vidro. Porque eu não suporto aqueles boxes de plástico que tem lá naquela casa. Nossa, é muito ruim, gente. Meu Deus. Aí eu vou pintar ele também, olha, a janelinha. Vai ficar bem bonitinho, gente. Nossa, vai ficar bem bonitinho. Ó, aí. Vem pra cá. Aqui é a sala. Onde a Ágata tá deitada aqui, sentada. Aí vem pra cá, olha, a sala é bem grande. Gente, na verdade a casa é bem grande, tá? Mais uma barata. Mais uma barata, né, filha? Mais uma barata. Aí, olha, tem essa portona aqui, bem grandona. Onde eu vou colocar minha cortina. O Bruno sentado lá. Vou colocar minha cortina aqui, olha. Vai ficar lindo, gente. Nossa, já fizemos o projeto. Vai ficar perfeito. Aí aqui tem um outro quarto, né, ó. Que tem esse guarau. Opa, a gente não vai tirar. O Bruno vai arrumar ele. Pra deixar arrumadinho, né? Tudo certinho, bonitinho. E aí vamos limpar, tudo certinho, porque vai estar meio estragadinho ali e ali. Aí a gente vai dar uma arrumada nele pra poder usar. E aqui não tem laminado, né? Acho que ali não foi colocado. Mas a gente coloca um tapetinho ali e já era. Aí vem pro lado de cá. É a garagem. Ó, é bem grande. Bem grande a garagem. Aí tem esse portão. Os dois portões aí eletrônicos, que é uma coisa muito boa. Porque lá na outra casa o portão não era eletrônico, então a gente tinha que ficar descendo na chuva pra poder abrir, né? Aí tem gesso, tudo. Acho que eu nem mostrei, né? Ó, aí vamos pintar ali bonitinho, tá vendo? Tudo certinho. Aí aqui, meninas, tem um banheiro vindo pra cá. Tem um banheiro, acredito eu, que seja pra quando você recebe visita, né? As pessoas vão precisar entrar dentro da sua casa pra usar o banheiro, ó. Bem bonitinho também, ó. Só tá quebradinho ali, mas é o de menos, né? Ó, tá vendo? A piazinha bem bonitinha, gente. Achei bonitinha essa pia. Redondinha e branquinha. Ó, aí tem um espelhinho ali também, né? Ó, bem bonitinho, gente. Aí virando aqui, vocês vão perguntar, cadê a cozinha, Kathleen? É aqui, ó. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar sobre a cozinha. Muita gente. Porém, meninas, nós já fizemos o projeto da cozinha, tá? E a gente já tem tudo em mente aqui, da casa toda, de como vai ficar tudo. Tudo, 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 tá? Ó, aí aqui vai ser a sala de jantar e lá vai ser a cozinha. Ó, aí vamos vir mais pra cá, ó. Vamos. Vai ficar lindo, gente. Sério, o projeto ficou top. Vocês vão gostar. Aí tem a pia, que é o que eu vou usar, né? Por enquanto. Porque acontece, a minha cozinha, gente, eu vou vender a minha cozinha. Nós vamos fazer uma nova aqui. Porque, como vocês podem observar, essa cozinha aqui, ela vai precisar de muitos detalhes, né? Muita coisinha, assim, que não tem como a gente usar a minha. Então, a gente resolveu, vai dar menos trabalho, né? A gente resolveu desfazer da minha, vender ela inteira e fazer uma nova aqui, completa. Né? Aí vamos pintar, tudo bonitinho, né? Eu tô pensando em colocar aqueles adesivos aqui na parede, né? Pra ficar branquinho tudinho aqui, ó. Mas, enfim, conforme a gente for fazendo as coisas na casa, vocês vão acompanhando, tá? Aí a churrasqueira vai ficar, óbvio, né, gente? O Bruno tá pirando porque tem uma churrasqueira dessa daí aí, né? Na cozinha. Mas vocês vão ver, o projeto ficou bem legal, vai ficar bem bacana. A lavanderia era pra ser ali, porém a gente vai mudar, né? E aí depois a gente vai fazer a lavanderia ali, ó, no cantinho. Mas aí conforme a gente for mudando, fazendo as coisas, vocês vão vendo aí, tá? E é isso, meninas. Essa é a casa, ó. Tem aqui o balcão, né? Que a gente vai ver depois como é que a gente vai fazer. E é isso, é bem grande, gente. Bem grande, ó. Aí aqui é a sala de jantar. A gente vai pôr a mesa, minha mesa vai nadar aqui, né? Vai nada, gente. Depois a gente vai fazer uns negócios bem legal. E é isso, meninas. Essa é a nossa nova casa que nós vamos mudar. Ó. Bem legal. Linda, gente, linda. Na hora que a gente finalizar tudo que a gente quer fazer, vai ficar linda, linda, linda. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado aí das novidades. Vamos ter muitos conteúdos por aqui. Uma das coisas que eu não comentei com vocês, que eu tava muito, muito, assim, em questão de mudar pra essa casa, é a cozinha. Não sei se vocês perceberam como é a cozinha. Eu fiquei muito na dúvida, porque, gente, essa minha cozinha que eu fiz aqui agora é a cozinha dos sonhos, né? Quem não me acompanha lá no Instagram, gente, eu finalizei minha cozinha toda. Fiz pedra. Aumentei ali, sabe? Fiz estrutura metálica, coloquei cristaleira, tudo, enfim. Minha cozinha ficou perfeita, linda, maravilhosa. E sair dessa cozinha pra essa uma, dessa outra casa que nós estamos indo, foi uma questão muito difícil pra mim decidir. Por conta, exatamente como vocês viram aí no vídeo, por conta da cozinha ser exatamente desse jeito aí. Porém, gente, é o seguinte, o meu esposo, e como eu já falei pra vocês diversas vezes, muitas meninas aqui já sabem, meu marido, ele é marceneiro, ele é projetista, ele é vendedor, enfim, tudo nesse ramo aí de imóveis planejados, tá? E aí, ele simplesmente fez o projeto pra mim da minha cozinha, que é dessa casa nova. E assim, gente, ficou... Sério, vocês vão ver como é que ficou. Vocês não vão dar nada pra essa cozinha, enquanto ela estiver exatamente do jeito que tá aí no vídeo. Porém, quando ela ficar pronta, vocês vão ver a transformação que vai dar nessa cozinha, gente. Só aguardem, gente, aguardem que quando a minha cozinha ficar pronta, vocês vão ver o resultado dela, e aí sim vocês vão me falar se não ficou bom ou não. Essa minha cozinha antiga eu vou vender, ela, vou vender todos os armários. Não vou vender a cristaleira e o cantinho do café, porque eu vou usar na minha casa nova, gente. Meu marido fez ali um projeto pra mim, tanto da cozinha quanto da sala de jantar. Então, não sei se vocês repararam, a cristaleira e o cantinho do café é na sala de jantar. A minha cristaleira eu vou usar, o cantinho do café eu acho que não. Porém, gente, o cantinho do café junto com a cristaleira não vai ter acabamento do lado, ainda tô decidindo o que eu vou fazer, se eu vou usar ele em algum outro cômodo ou não, tá? Então, a única coisa que eu vou vender mesmo é a minha cozinha, que é a parte ali da cozinha com aquela península, com o armário, enfim. É aquilo ali que eu vou vender, tá? Porque a gente vai ter que fazer uma nova. Na casa nova, nós vamos ter que fazer uma cozinha nova. Não dá pra usar aquela ali. Então, eu vou vender essa e vamos fazer uma totalmente nova, totalmente, gente, perfeita. Lá na casa nova, tá? E assim, tô muito, muito ansiosa pra poder compartilhar com vocês logo. Meu marido já fez o projeto da casa toda, então nós já sabemos como vai ficar toda essa casa nova. Já sabemos como nós vamos fazer a cozinha, que é o principal. Que a cozinha na minha casa é o coração da casa, eu acredito que na casa de vocês também, né? Então, a minha cozinha tem que ficar perfeita, gente. Então, esse foi o motivo de eu, tipo, não tá querendo muito mudar pra aquela casa. Mas eu pensei o quê, gente? Depois que meu esposo fez o projeto, eu vi que realmente vai ficar perfeita. E outra, a cozinha, a casa toda em si é muito melhor do que essa que a gente tá. Contar o dono, que o dono de lá é muito mais flexível e é muito mais... Gente, enfim, a casa toda de lá é melhor do que essa daqui, tá? Sem contar que aquela casa nova é mais barata do que essa. Então, teve tudo isso, gente. Teve todo esse conjunto ali que a cozinha foi o menor problema de todos. A partir do momento depois que meu esposo resolveu esse problema, pra mim, ficou perfeita, gente. Sério. É isso, gente. Já clica bastante em gostei, já se inscreve se você ainda não for inscrita. Já me segue lá no Instagram, casinha da Cat, pra você não perder nada também. Se por alguma casa acontecer qualquer coisa aqui, gente, eu sempre comunico vocês por lá também, tá? Então, é isso, meninas. Aguardem os próximos vídeos que vocês vão amar bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.